É de outro rapaz Ei meu gente, nosso filho de novo vai ser bem Ele dá seu nome Deixa eu dar seu nome H3, o senhor é uma que ela vivou H3 Agora pode tudo bem, vamos ver O meu coração não consegue entender Ele dá seu nome H3, o senhor é uma que ela vivou Eu quero volar agora Eu estava com ele agora Olha meu gelo aí Eu quero ver Eu vou ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu vou ver